Os senegaleses compareceram em massa às urnas neste domingo, no primeiro turno das eleições presidenciais. O clima foi de tranquilidade após os episódios de violência que marcaram o anúncio da candidatura do atual chefe de Estado, Abdullahi Wadi, que busca um terceiro mandato. Vimos muitos senegaleses fazendo fila em frente aos escritórios eleitorais antes mesmo de abrirem. Isso significa que estão motivados a votar. É ótimo ver tantos cidadãos votando, esperando por sua vez pacientemente. Mais de 5 milhões de eleitores foram convocados às urnas para esta votação considerada de maior risco da história do Senegal. Os primeiros resultados oficiais devem sair na terça-feira.